Deixa ela comigo, tá achando que eu sou um idiota? Hoje ela arrumou pra cabeça, hein? Ô! Calma, calma, já vou, pelo amor de Deus, pra que isso? Que barulho? Oi, seu Adriano. Oi, só se for pra você. A senhora não tem vergonha na cara, não? A senhora não pode me explicar o que aconteceu? A senhora pode me explicar? Eu quero saber o que é isso daqui, ó. Aconteceu o que, seu Adriano? Não tô entendendo, não. O que é isso daqui? Esse cheque que a senhora não passou sem fundo, a senhora não tem vergonha na sua cara? Nossa, seu Adriano, calma, não precisa se exaltar, não. Deixa eu fechar o portão aqui, né? Pra que ficar gritando aqui no meu portão? Não sei o que aconteceu com o cheque, não tô entendendo, não. A senhora não tem vergonha na sua cara mesmo, né? Pelo amor de Deus. Não tô entendendo, eu te passei um cheque, o que aconteceu? Não vai falar que o cheque não passou. Vou até tirar o óculos pra conversar com a senhora, porque gente igual a senhora, eu já tô acostumada de lado, de dar, tá bom? Vou falar um negócio pra senhora, a senhora sabe muito bem, a senhora me passou esse cheque já sabendo que esse cheque não tinha fundo, tá bom? Eu vim aqui pra receber esse dinheiro, tá bom? Ou a senhora me paga esse dinheiro, ou a senhora me dá alguma coisa no valor, tá bom? Um carro, me passa a escritura da casa, eu não quero saber, tá bom? Eu tô acostumado a lidar com gente igual a senhora. Calma, Adriano, não precisa se exaltar, não. Fica gritando aqui, os vizinhos, tá tudo olhando, ó. A Dirce até saiu pra fora pra ver o que tá acontecendo. Eu não tô sabendo que esse cheque tá sem fundo, não. Não, não, tem alguma coisa errada, leva e tenta de novo. Dona, Adriano, esse cheque voltou, eu não quero saber mais esse cheque, tá bom? Ou a senhora me dá alguma coisa de valor, ou me dá o dinheiro, ou me dá a escritura da casa, me dá o carro, qualquer coisa. Porque olha aqui pra senhora, aqui, ó. Aqui, ó. Hoje eu vim daquele jeito, tá? Eu tô cansado de lidar com gente igual a senhora, sem caráter, sem personalidade. Antes você viu? Me prestar dinheiro de uma agiota e ainda não pagar? Tentar dar o calote em mim? Tá achando que eu sou algum palhaço? É eu que sou acostumado de passar perna, de levar lucro, não vocês? Ai, seu Adrano, tá bom. Não precisa ficar aí exaltado, não. Tô com medo de você. Você nunca veio dessa forma aqui em casa? Pelo amor de Deus. Mas calma, deixa eu fazer outro cheque pra você, então? Pra tentar levar? Eu também não tenho nenhum dinheiro aqui. Ó, pelo amor de Deus, me fala se vai me dar outro cheque. Pela última vez eu vou te falar. Ou você me dá o dinheiro, ou você me dá uma escritura, ou você me dá a chave do carro, qualquer coisa. Eu prefiro levar o dinheiro, espécie. Pra nós não arrumar um problema aqui. Não tem esse negócio aí. Para de ficar desse jeito aí, fingindo que é uma coitada, que é uma santinha, que você não tem nada de santa, não. O seu é uma sem caráter, uma sem futuro. Ai, seu Adrano, pelo amor de Deus, me dá mais um prazo, por favor. Eu vou conseguir o dinheiro seu, por favor. Só mais um prazo, uns 30 dias, uns 40 dias. Não, não tem mais prazo, não. O que que é isso aqui? É uma chave de um carro? É do meu carro, é do meu carro. Então não me dá a chave do carro, que eu vou levar a chave do carro, vai. Não, seu Adrano, o carro é uma das coisas que eu tenho. O senhor que sabe, o senhor prefere conversar de outra forma? Então dá licença que eu vou levar o carro e ir embora. Pelo amor de Deus, mulher sem caráter, sem futuro. Ah, tem mais o que fazer, pelo amor de Deus. Não acredito nisso. Tá levando o meu carro. Por favor, seu Adriano, por favor, mais uma chance. Ó, Dona André, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar pra senhora três dias. Três dias pra senhora aparecer lá. Senão esse carro aqui, eu vou vender, tá bom? Vou passar no cobre, tá? Três dias. Por favor, é muito pouco tempo, seu Adriano. Não quero saber, três dias. Por favor, eu te imploro. Três dias. Por favor. Ó, para de me irritar, vai, para de me irritar. Tchau. Três dias. Três dias. Três dias é muito pouco tempo. Aí, pessoal, tentei passarinho pra trás, dando um cheque pra ele que não tinha fundo, né? Tô devendo pra ele. E agora ele levou meu carro, gente. E aí, o que que eu faço? Deixa no comentário a opinião de vocês sobre o tal agiota que veio pegar meu carro. Tchau. 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 Obrigado.